Escreva 10 coisas que façam você se sentir grato. Agora é importante, é realmente crítico, que nesse momento você sinta a gratidão. Mesmo se você tem apenas uma coisa que faça você se sentir grato. Bom, talvez seja o café da manhã. Bom, o sol estava brilhando. Seja o que for, talvez o filhote. Bom, um abraço, não importa, sinta a gratidão. Mude a sua vibração. Então, de onde você vai começar? De onde eu vou começar? Bom, eu não sei bem. Talvez você saiba melhor do que eu por onde começar. Bom, existe algo aí dentro que você não desenvolveu. Como se desenvolvem músculos? Você não constrói músculos porque você nasceu com eles. Todos nós nascemos com eles, mas se eles estão desenvolvidos é porque nós treinamos. Isso significa que você tem que descobrir algo que você valoriza mais do que a dor. Você tem que ir além da dor. Você tem que dizer, eu vou usar isso para me tornar más. Se você ficar de pé em frente ao espelho, você vê o reflexo do seu corpo. Mas você não vê o reflexo daquilo que você é. Se você quer mudar os resultados na sua vida, você precisa ir lá dentro. Eu acredito que é isso que o segredo está despertando nas pessoas. Bom, infelizmente, desde pequenos, nós fomos condicionados a viver a vida de fora para dentro. Bom, infelizmente, desde pequenos, nós fomos condicionados a viver a vida de fora para dentro.